No interior tem aqui chuteiro, ferro de passar roupa e também outro copo ali e aqui atrás. Provavelmente o pessoal vinha de alguma festa, né? A gente está tentando mostrar aqui, não tem latinha de bebida dentro do carro, mas tem copo ali jogado e outro copo ali também. Tem o chapéu, com certeza eles estavam vindo aí da festa do peão. Então, esta é a informação que a gente está passando para você, até então, para tentar ver o que teria acontecido. Você está vendo aqui, a árvore completamente arrancada e o fato ocorreu agora, por volta das 10 e 15 da manhã. Então, quer dizer que veio aqui, o poste, você está vendo o poste, todo esse maranhado aqui de fio, que a Electro agora vai ter que arrumar. A ruide militar está ali, lá embaixo está a Electro, para tentar, claro, livrar o pessoal de algum problema, de algum curto-circuito. O que você está vendo é que a rua ficou completamente interditada e a fiação, claro, toda caída aqui, porque a caminhonete perdeu o controle lá em cima, verdecendo e parou aqui. Não dá para a gente saber, realmente, de onde é o carro, porque já é aquela placa Mercosul, mas é uma S10-00H9E14. Esta é a placa da caminhonete que perdeu o controle do condutor, que tinha cerca de 5 pessoas e acabou, evidentemente, causando aí todo esse transtorno, todo esse medo, problema e pavor, claro, para a população. Então, como a gente está mostrando, muita gente por aqui e, enfim, pessoal que está aqui, neste momento, acompanhando com exclusividade. Estou mostrando, mais uma vez, para você ver o que aconteceu aqui em Santa Feira do Sul, na Rua 14.